Nossa, aliás, deu muita... Desculpa falar assim, estou eliminando tudo que ela fez no jogo, nesse pensamento. Vamos analisar a carreira dela. Para uns é favoritismo, por exemplo, a Juliette entrou lá, sei lá, com 2 mil seguidores, está com 10 milhões. Um public post dela pode custar até 150 mil, dependendo da marca. Aí a Carol foi o inverso, ela entrou com 1 milhão e 800 mil e saiu com 1 milhão e 200. E ainda com nível de decadência maior da carreira. Talvez caia ainda, né? Talvez caia ainda. E mesmo esse 1 milhão de seguidores que ela tem, ela talvez não consiga trabalhar muito bem, porque as marcas não vão querer ligar a imagem a ela nesse primeiro momento. A gente já teve, se não me engano, ela estava fazendo propaganda para um cosmético, né? Era Avon? Avon, Avon. Pois é. Imagina, a Avon já deve ter... Desesperado, Avon. Ah, já ouvi falar, tiraram a propaganda do ar. O que aconteceu com você depois que você saiu da fazenda? Você nem foi, coitado da fazenda, mas foi o Big Brother. O que aconteceu com você? Você fez o quê? Você foi trabalhar o quê? Saiu de Brasília? Foi para Minas? Como é que foi? Então, quando eu entrei, eu já tinha voltado para Minas. Eu trabalhava aqui no hospital, na Santa Casa de Misericórdia, de Belo Horizonte. É o maior hospital público de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil. Eu trabalhava na área administrativa, eu sou formado em administração de empresa, trabalhava na área administrativa, tinha uma chefe maravilhosa, que super compreendeu a minha ida e tal. Quando eu saí, tudo o que eu mais queria era voltar a trabalhar com ela, porque eu estava aprendendo muito com ela, estava crescendo. Foi assim, a junção da goiabada com o queijo. O jeitinho mineiro, assim. Ela é uma mulher muito inteligente, ela precisava de suporte e eu, com muita vontade, assim. Ela falava comigo assim, ó, precisamos ir para o interior para fazer uma auditoria, assim, assim, assim. Mas a gente vai ficar lá uns cinco dias. Eu falava, vamos embora. Entendeu? Eu estava muito assim, eu estava solteiro, não tenho filho, não tem nada que me prende, então você precisa viajar. E foi muito legal. Porém, pintou, né? Essa oportunidade, lógico que eu não iria perder e ela super compreendeu. Só que, Paula, quando eu saí de lá, um evento que eu fazia era o meu salário do mês todo. Então, não tive como voltar a trabalhar com ela. E outra, a minha imagem, eu era, de repente, assim, um popstar. Eu não conseguia andar na rua. Eu não conseguia fazer coisas normais. Então, eu não conseguiria trabalhar, assim, muito rapidamente. Enquanto essa fama, né, que foi estratosférica, não passasse, eu não conseguiria levar uma vida normal. Eu tive que aproveitar. Aí, sim, eu fui aproveitar, eu fui fazer eventos. Aí, participei muito de shows, comecei a cantar e tal, tal, tal. Porque não tinha como ser diferente. É, você estava dizendo que a Fanny estava surtando lá por causa da falta dos remédios. Você me perguntou sobre, né, o fato de ter psicólogo. Isso sempre foi falado para a gente que tinha e tal. Mas não era algo, assim, que talvez fosse tão fácil o acesso. Eu lembro que, na minha época, a Fanny pediu para conversar com o psicólogo porque ela não estava muito bem. Ela estava preocupada com a mãe dela e tal. E foi uma coisa que aconteceu, sim. Mas isso sempre teve. E você não está trabalhando mais na área artística, né? Eu canto. Eu canto. Eu tenho ideia. Eu comecei a cantar brincando quando eu saí do programa. De repente, artistas me chamavam no palco e falavam agora canta aí para a gente. Ai, que legal. É, o Zezé de Carmagno se chama aqui no palco. Agora canta uma música aí. Aí eu, hã? Mas eu não sou cantor. Eu nunca fui. e tal. E aquela coisa assim. Aí vamos... Outro show. Edson Woods. Sobe aqui, cowboy. Canta a música, gente. Hã? E assim, eu adorava cantar. Sempre gostei. Mas nunca me vi cantando. Nunca nem sabia que talvez eu tivesse esse potencial. E aí eu fui estudar canto. Fiquei estudando durante um ano o canto. Cheguei a lançar uma dupla. Depois eu segui carreira solo. E aí, assim, de uns cinco anos para cá eu dei uma diminuída. levei mais como um hobby. E foquei em outras coisas, né? Em termos de trabalho. No final de 2019, eu tive uma proposta de montar uma dupla com uma amiga minha aqui de BH. Falar, vamos fazer uns shows juntos aí e tal. Falar, então vamos. Aí a gente montou uma dupla. Final de 2019, gravamos algumas músicas e tal. para ter um demozinho, né? E começamos a vender show. A gente fez o primeiro show e começou a pandemia. Aí a gente tinha que parar de novo. Aí tivemos que parar de novo e não teve jeito. E estou parado até hoje de novo. Falei, agora eu vou levar também de novo no hobby. Mas a música é uma grande paixão. Eu adoro música. E, sei lá, se eu puder fazer algum show, eu faço até de graça. É muito bom, cara. É delicioso. E só uma pergunta que ficou no ar é por que você não voltou a trabalhar lá no hospital que você disse? No começo, tudo bem que você estava famoso. Mas agora, por exemplo, você não quis mais voltar? Então, depois que passou muito tempo, muita coisa mudou lá também. E eu acabei engatilhando na música e fui trabalhar. Eu continuei. Como o nosso Big Brother foi muito sucesso, a gente não teve um ano só de fama. A gente teve dois, três anos. Porque o Big Brother seguinte foi meio xoxo. Então, a gente continuou muito em evidência. Eu fiz evento durante dois, três anos. E aí, impossibilitou porque com o evento a gente ganhava muito mais. Então, acaba que a gente vai para onde a gente tem mais retorno financeiro. E depois disso, outras coisas foram acontecendo. Veio o lance da música. Eu me dediquei um tempo para a música com a dupla que eu montei. Então, foi ficando em segundo plano. Foi ficando em segundo plano. E depois, acabou que não deu. A vida vai nos levando por outros caminhos. Por outros caminhos. E aí, E aí